Audiolivros, apresenta Título Os Assassinos Autor Ernest Hemingway Análise do conto Publicado pela primeira vez em 1927, o conto segue a história de dois assassinos, Max e Al, que entram em uma lanchonete procurando por um homem chamado Oli Andreson. Eles sabem que ele janta lá todas as noites e planejam matá-lo quando ele aparecer. A trama é baseada na técnica do iceberg, uma característica marcante do estilo de escrita de Ernest Hemingway. Grande parte da história é deixada implícita, com diálogos breves e uma ênfase na atmosfera. A narrativa levanta questões sobre a natureza da violência, a inevitabilidade do destino e apatia diante de eventos trágicos. Ao longo da história, Andreson parece resignado ao seu destino e não faz nenhum esforço para escapar da ameaça iminente. A atenção está centrada nos assassinos, suas personalidades e o ambiente tenso da lanchonete. A obra é considerada um exemplo notável do estilo minimalista de Ernest Hemingway, caracterizado por frases curtas, diálogos concisos e uma atenção cuidadosa aos detalhes. Os assassinos é apreciado pela sua complexidade subtextual e pela maneira como Ernest Hemingway consegue transmitir emoções profundas com economia de palavras. A porta da lanchonete de Ernest Hemingway se abriu e dois homens entraram. Eles se sentaram no balcão. O que vão querer? Perguntou George a eles. Não sei, disse um dos homens. O que você quer comer, Al? Não sei, disse Al. Não sei o que quero comer. Lá fora, estava escurecendo. A luz da rua acendeu-se do lado de fora da janela. Os dois homens no balcão leram o cardápio. Do outro lado do balcão, Nick Adams, os observava. Ele estava conversando com George quando eles entraram. Eu vou querer um lombo de porco assado com molho de maçã e purê de batatas, disse o primeiro homem. Ainda não está pronto? Que diabos você coloca no cardápio, então? Isso é o jantar, explicou George. Você pode pedir isso às seis horas. George olhou para o relógio na parede atrás do balcão. São cinco horas. O relógio marca vinte e dois minutos depois das cinco, disse o segundo homem. Está vinte minutos adiantado. Ah, dane-se o relógio, disse o primeiro homem. O que você tem para comer? Posso fazer qualquer tipo de sanduíche para vocês, disse George. Podem ter presunto e ovos, bacon e ovos, fígado e bacon, ou um bife. Me dê croquetes e frango com ervilhas verdes e molho de creme e purê de batatas. Isso é o jantar. Tudo o que queremos é o jantar, não é? É assim que vocês fazem. Posso oferecer presunto e ovos, bacon e ovos, fígado traço. Eu vou querer presunto e ovos, disse o homem chamado Al. Ele usava um chapéu coco e um sobretudo preto abotoado no peito. Seu rosto era pequeno e branco, com lábios apertados. Ele usava um cachê com de seda e luvas. Me dê bacon e ovos, disse o outro homem. Ele era do mesmo tamanho que Al. Seus rostos eram diferentes, mas estavam vestidos como gêmeos. Ambos usavam sobretudo os apertados demais para eles. Eles estavam inclinados para a frente, com os cotovelos no balcão. Tem algo para beber? Perguntou Al. Cerveja Silvia, bevo, gingerale, disse George. Quero dizer, você tem alguma coisa para beber? Só o que eu disse. Esta é uma cidade quente, disse o outro. Como eles a chamam? Sumit. Já ouviu falar? Al perguntou ao amigo. Não, disse o amigo. O que você faz aqui à noite? Al perguntou. Eles comem o jantar, disse seu amigo. Todos vêm aqui e comem o grande jantar. É verdade, disse George. Então você acha que está certo? Al perguntou a George. Claro. Você é um garoto bem esperto, não é? Claro, disse George. Bem, você não é, disse o outro homem pequeno. Não é, Al? Ele é burro, disse Al. Ele se virou para Nick. Qual é o seu nome? Adas? Outro garoto esperto, disse Al. Não é um garoto esperto, Max? A cidade está cheia de garotos espertos, disse Max. George colocou os dois pratos, um de presunto e ovos, o outro de bacon e ovos, no balcão. Ele colocou dois acompanhamentos de batatas fritas e fechou a janela para a cozinha. Qual é o seu? Ele perguntou a Al. Você não lembra? Presunto e ovos. Apenas um garoto esperto, disse Max. Ele se inclinou para a frente e pegou o presunto e ovos. Ambos os homens comeram com as luvas. George os observava comer. O que você está olhando? Max olhou para George. Nada. Diabos, você estava. Você estava me olhando. Talvez o garoto tenha dito como uma piada, Max, disse Al. George riu. Você não precisa rir, Max, disse a ele. Você não precisa rir de jeito nenhum, entende? Tudo bem, disse George. Então ele acha que está tudo bem. Max virou-se para Al. Ele acha que está tudo bem. Isso é bom. Oh, ele é um pensador, disse Al. Eles continuaram comendo. Qual o nome do garoto esperto lá no balcão? Al perguntou a Max. Ei, garoto esperto, Max, disse para Nick. Vai para o outro lado do balcão com seu amigo. Qual é a ideia? Nick perguntou. Não tem ideia. É melhor você ir para lá, garoto esperto, disse Al. Nick foi para o lado de trás do balcão. Qual é a ideia? George perguntou. Nenhum dos seus negócios, Al disse. Quem está na cozinha? O negro. O que você quer dizer com o negro? O negro que cozinha. Diga para ele entrar. Qual é a ideia? Diga para ele entrar. Onde você pensa que está? Nós sabemos muito bem onde estamos, disse o homem chamado Max. Achamos que parecemos bobos. Você fala bobagem, Al disse a ele. Que diabos você discute com esse garoto? Escute, ele disse a George. Diga para o negro vir aqui. O que você vai fazer com ele? Nada. Use a cabeça, garoto esperto. O que faríamos com o negro? George abriu a fenda que dava para a cozinha. São, ele chamou. Venha aqui um minuto. A porta da cozinha se abriu, e o negro entrou. O que foi? Ele perguntou. Os dois homens no balcão deram uma olhada nele. Tudo bem, negro. Você fica bem aí, disse Al. São, o negro, em seu avental, olhou para os dois homens sentados no balcão. Sim, senhor, ele disse. Al desceu do banquinho. Eu vou voltar para a cozinha com o negro e o garoto esperto, ele disse. Vá para a cozinha, negro. Vá com ele, garoto esperto. O homem pequeno seguiu Nick e são, o cozinheiro, de volta para a cozinha. A porta se fechou atrás deles. O homem chamado Max sentou-se no balcão oposto a George. Ele não olhava para George, mas olhava no espelho que corria ao longo do balcão. O Enris havia sido transformado de um bar em um balcão de almoço. Bem, garoto esperto, Max disse, olhando para o espelho, por que você não diz alguma coisa? O que é tudo isso? Ei, Al, Max chamou. O garoto esperto quer saber do que se trata. Por que você não conta a ele? A voz de Al veio da cozinha. O que você acha que é tudo isso? Eu não sei. O que você acha? Max olhava para o espelho o tempo todo em que estava falando. Eu não diria. Ei, Al, garoto esperto diz que não diria o que ele acha que é tudo isso. Eu posso ouvir você, tudo bem, Al disse da cozinha. Ele havia mantido aberta a fenda por onde passavam os pratos para a cozinha com uma garrafa de ketchup. Escute, garoto esperto, ele disse da cozinha para George. George, fique um pouco mais ao longo do balcão. Você se move um pouco para a esquerda, Max. Ele estava como um fotógrafo arranjando uma foto de grupo. Fale comigo, garoto esperto, Max disse. O que você acha que vai acontecer? George não disse nada. Eu te direi, Max disse. Vamos matar um sueco. Você conhece um grande sueco chamado Ole Andreson? Sim. Ele vem aqui para comer todas as noites, não vem? Às vezes ele vem aqui. Ele vem aqui às seis horas, não vem? Se ele vier. Nós sabemos de tudo isso, garoto esperto, Max disse. Fale sobre outra coisa. Já foi ao cinema? De vez em quando. Você deveria ir ao cinema mais vezes. O cinema é ótimo para um garoto brilhante como você. Por que você vai matar o Ole Andreson? O que ele já fez para vocês? Ele nunca teve a chance de fazer nada para nós. Ele nem nos viu. E ele só vai nos ver uma vez, ao disse da cozinha. Pelo que você vai matá-lo, então? George perguntou. Estamos matando ele por um amigo. Apenas para agradar um amigo, garoto esperto. Cala a boca, disse ao da cozinha. Você fala demais, maldição. Bem, eu tenho que manter o garoto esperto entretido. Não é, garoto esperto. Você fala demais mesmo, ao disse. O negro e o meu garoto esperto estão se divertindo sozinhos. Eu os tenho amarrados como um par de amigas no convento. Eu suponho que você esteve em um convento. Nunca se sabe. Você estava em um convento cozer. É onde você estava. George olhou para o relógio. Se alguém entrar, você diz a eles que o cozinheiro saiu. E se eles continuarem insistindo, você diz a eles que voltará e cozinhará você mesmo. Entendeu isso, garoto esperto? Tudo bem, disse George. O que você vai fazer conosco depois? Isso vai depender, disse Max. Isso é uma daquelas coisas que você nunca sabe na hora. George olhou para o relógio. Eram 15 minutos passados das 6. A porta da rua se abriu. Um motorista de bonde entrou. Olá, George, ele disse. Posso jantar? São saiu, George disse. Ele estará de volta em cerca de meia hora. É melhor ir para a rua, disse o motorista. George olhou para o relógio. Eram 20 minutos passados das 6. Isso foi legal, garoto esperto, disse Max. Você é um verdadeiro cavaleiro. Ele sabia que eu explodiria a cabeça dele, ao disse da cozinha. Não, disse Max. Não é isso. Garoto esperto é legal. Ele é um bom garoto. Eu gosto dele. Às 6h55, George disse, ele não vai vir. Outras duas pessoas tinham estado na lanchonete. Uma vez, George tinha ido à cozinha e feito um sanduíche de presunto e ovos para a viagem que um homem queria levar consigo. Dentro da cozinha, ele viu Al, com o chapéu coco inclinado para trás, sentado em um banquinho ao lado da abertura, com a extremidade de uma espingada serrada apoiada na borda. Nick e o cozinheiro estavam de costas um para o outro no canto, com uma toalha amarrada em cada uma de suas bocas. George tinha preparado o sanduíche, embrulhado em papel oleado, colocado em uma sacola, trouxe para dentro, e o homem tinha pago e saído. Garoto esperto pode fazer tudo, disse Max. Ele pode cozinhar e tudo mais. Você seria uma boa esposa para alguma garota, garoto esperto. É mesmo, disse George. Seu amigo, Ole Andreson, não vai vir. Daremos a ele dez minutos, disse Max. Max observava o espelho e o relógio. Os ponteiros do relógio marcavam sete horas e, em seguida, cinco minutos após as sete. Vamos, Al, disse Max. É melhor irmos. Ele não está vindo. É melhor dar a ele cinco minutos, disse Al da cozinha. Nos cinco minutos, um homem entrou, e George explicou que o cozinheiro estava doente. Por que diabos você não arranja outro cozinheiro? O homem perguntou. Você não está administrando um balcão de almoço? Ele saiu. Vamos, Al, disse Max. E quanto aos dois garotos espertos e ao negro? Eles estão bem. Você acha? Claro. Acabamos com isso. Eu não gosto disso, disse Al. Está desorganizado. Você fala demais. Ah, que se dane, disse Max. Temos que nos divertir, não é? Você fala demais, mesmo assim, disse Al. Ele saiu da cozinha. Os canos cerrados da espingarda faziam uma leve saliência sob a cintura do sobretudo dele, que estava apertado demais. Ele arrumou o casaco com as mãos enluvadas. Até logo, garoto esperto, ele disse a George. Você tem muita sorte. Isso é verdade, disse Max. Você deveria apostar nas corridas, garoto esperto. Os dois saíram pela porta. George os observou pela janela passando sob a luz de arco e atravessando a rua. Com seus sobretudos justos e chapéus coco, parecia uma dupla de Valdeville. George voltou pela porta giratória para a cozinha e desamarrou Nick, o cozinheiro. Não quero mais disso, disse Sam, o cozinheiro. Não quero mais disso. Nick levantou-se. Nunca tinha tido uma toalha na boca antes. Droga, ele disse. O que foi isso? Ele estava tentando superar o choque. Eles iam matar o Ove Andreson, disse George. Iam atirar nele quando ele entrasse para comer. O Ove Andreson? Claro. O cozinheiro sentiu os cantos da boca com os polegares. Todos foram embora. Ele perguntou. Sim, disse George. Eles foram embora agora. Eu não gosto disso, disse o cozinheiro. Eu não gosto disso de jeito nenhum. Escute, George disse a Nick. Você deveria ir ver o Ove Andreson. Tudo bem. É melhor você não ter nada a ver com isso, disse Sam, o cozinheiro. É melhor ficar longe disso. Não vá se não quiser, disse George. Se meter nisso não vai te levar a lugar nenhum, disse o cozinheiro. Você fica fora disso. Eu vou vê-lo, Nick disse a George. Onde ele mora? O cozinheiro virou as costas. Garotinhos sempre sabem o que querem fazer, ele disse. Ele mora na pensão de Ishi, George disse a Nick. Eu vou lá. Fora, a luz de arco brilhava através dos galhos nus de uma árvore. Nick caminhou pela rua ao lado dos trilhos do bonde e virou na próxima luz de arco, descendo uma rua lateral. Três casas acima da rua estava a pensão de Ishi. Nick subiu os dois degraus e apertou a campainha. Uma mulher veio à porta. O Ove Andreson está aqui? Você quer vê-lo? Sim, se eles te ver. Nick seguiu a mulher por uma escada e até o final de um corredor. Ela bateu na porta. Quem é? E alguém para vê-lo, Sr. Andreson, disse a mulher. É o Nick Adams? Entre. Nick abriu a porta e entrou no quarto. O Ove Andreson estava deitado na cama com todas as roupas. Ele havia sido um boxeador peso pesado e era muito comprido para a cama. Ele deitou com a cabeça em dois travesseiros. Ele não olhou para Nick. O que foi? Ele perguntou. Eu estava na lanchonete do Henry, disse Nick, e dois sujeitos entraram e nos amarraram, a mim e a cozinheiro, e disseram que iam te matar. Isso soava bobo quando ele dizia. O Ove Andreson não disse nada. Eles nos colocaram na cozinha, Nick continuou. Eles iam atirar em você quando você entrasse para jantar. O Ove Andreson olhou para a parede e não disse nada. George achou que eu devia vir e te contar sobre isso. Não há nada que eu possa fazer sobre isso, disse Ove Andreson. Eu vou te dizer como eles eram. Eu não quero saber como eles eram, Ove Andreson disse. Ele olhou para a parede. Obrigado por vir me contar sobre isso. Está tudo bem. Nick olhou para o grande homem deitado na cama. Você não quer que eu vá ver a polícia? Não, Ove Andreson disse. Isso não adiantaria nada. Não há algo que eu possa fazer? Não. Não há nada a fazer. Talvez tenha sido só blefe. Não. Não é só blefe. Ove Andreson virou-se para a parede. A única coisa é, ele disse, falando em direção à parede, eu simplesmente não consigo decidir sair. Eu fiquei aqui o dia todo. Você não poderia sair da cidade? Não, Ove Andreson disse. Estou cansado de toda essa correria. Ele olhou para a parede. Agora, não há nada a fazer. Você não poderia resolver de alguma forma. Não. Eu me meti em crenca. Ele falou na mesma voz monótona. Não há nada a fazer. Depois de um tempo, vou decidir sair. É melhor eu voltar e ver o George, disse Nick. Até logo, disse Ove Andreson. Ele não olhou para Nick. Obrigado por vir. Nick saiu. Ao fechar a porta, viu Ove Andreson com todas as roupas, deitado na cama olhando para a parede. Ele ficou o dia todo no quarto, disse a dona da pensão lá embaixo. Acho que ele não se sente bem. Eu disse a ele, Senhor Andreson, você deveria sair e dar uma caminhada em um dia bonito de outono como este, mas ele não estava afim. Ele não quer sair. Sinto muito que ele não esteja se sentindo bem, disse a mulher. Ele é um homem muito legal. Ele estava no ringue, sabe? Eu sei. Você nunca saberia, exceto pela aparência do rosto dele, disse a mulher. Eles continuaram conversando dentro da porta da rua. Ele é tão gentil. Bem, boa noite, Senhora Irche, disse Nick. Eu não sou a Senhora Irche, disse a mulher. Ela é a dona do lugar. Eu apenas cuido para ela. Eu sou a Senhora Bell. Bem, boa noite, Senhora Bell, disse Nick. Boa noite, disse a mulher. Nick caminhou pela rua escura até a esquina sob a luz de arco e depois ao longo dos trilhos do bonde até a lanchonete de Henri. George estava dentro, atrás do balcão. Você viu o Olie? Sim, disse Nick. Ele está no quarto e não quer sair. O cozinheiro abriu a porta da cozinha quando ouviu a voz de Nick. Eu nem escuto isso, ele disse, e fechou a porta. Você contou a ele sobre isso? George perguntou. Claro. Eu contei, mas ele sabe do que se trata. O que ele vai fazer? Nada. Eles vão matá-lo. Acho que vão. Ele deve ter se metido em algo em Chicago. Acho que sim, disse Nick. É uma droga. É uma coisa terrível, disse Nick. Eles não disseram mais nada. George se inclinou para pegar uma toalha e limpou o balcão. Eu me pergunto o que ele fez, Nick disse. Passou a perna em alguém. É por isso que matam eles. Eu vou sair desta cidade, disse Nick. Sim, disse George. Isso é uma boa ideia. Não suporto pensar nele esperando no quarto e sabendo o que vai acontecer. É terrivelmente horrível. Bem, disse George, é melhor você não pensar nisso. Fim do audiolivro. Eu vou se mostrar de fora. A CIDADE NO BRASIL